Amanhã ao nascer do sol, não estarei mais aqui. Essa foi a última mensagem de Nostradamus, médico francês alquimista e vidente, que acertou aí mais uma das profecias dele. No dia seguinte, 2 de julho de 1566, ele estava morto, resultado do agravamento de doenças associadas à artrite e aos ataques de gota que já sofria. Olá, amigos da história! Nem precisa adivinhar o futuro para saber desse destino derradeiro de todo ser vivo. Muita gente que passou por esse mundo percebeu que chegava a sua hora e teve a chance de deixar um recado final. Vamos falar agora então de algumas dessas famosas últimas palavras. Por exemplo, dizem que Arquimedes, matemático grego e importante inventor da Antiguidade, morreu justamente por causa da última coisa que falou. Ele estava bastante ocupado em casa, em Siracusa, tentando resolver uns experimentos geométricos, quando um soldado romano tentou levar o grego à força durante um ataque à cidade. Arquimedes teria mandado o militar esperar, dizendo, fique longe dos meus círculos aqui, você está atrapalhando. Mais ou menos um, dá licença, meu querido, deixa eu terminar? E foi morto imediatamente pelo militar como espada, em 212 a.C. Alexandre, o grande conquistador e rei da Macedônia, morreria aos 32 anos, após vários dias de agonia, talvez envenenado. Existe essa suspeita. Quando questionado no leito de morte a quem deveria pertencer depois, o vasto império conquistado por ele, a resposta foi para o mais forte. Já o filósofo Sócrates foi condenado a tomar veneno, acusado do crime de não reconhecer os deuses dos governantes e de corromper a juventude. Já estava até deitado depois de tomar uma taça de cicuta, quando lembrou de uma coisa, e disse ali a um dos amigos dele, Críton, somos devedores de um galo a Asclépio, pois bem, pagai a minha dívida, pensai nisso. E quem foi que falou? Até tu, meu filho. Ou então, até tu, Brutus, na versão mais conhecida. Isso mesmo, amigos, romanos, cidadãos, Essas teriam sido as últimas palavras do líder político de Roma, Júlio César, no ano 44 a.C., ao descobrir que o enteado dele, Brutus, estava entre os seus assassinos. Frase muito famosa, especialmente por causa da obra do inglês Shakespeare, chamada Júlio César, mas que provavelmente nunca foi dita, de acordo com o historiador Suetônio. E até hoje segue o debate. Mesmo sem virar dramaturgia, as despedidas de alguns personagens históricos foram quase teatrais. A baixa cortina, a farsa, acabou. Teria dito, em 1553, François Rabelais, escritor e médico francês. O drama acabou. Aplauda. Disse, num último fôlego, Augusto César, o fundador do Império Romano, que morreu no ano 14 d.C. Ai, acho que estou me transformando em um deus. Essa frase foi do Vespasiano, outro imperador de Roma, que foi irônico ao se referir à prática romana de endeusar, de cultuar como um deus os ex-imperadores. Ele disse isso antes de desabar e morrer ao tentar se levantar, dizendo um imperador deveria morrer em pé. Foi no ano 79. Já outros líderes mais práticos passariam as últimas instruções. Gengis Khan, senhor da guerra e imperador mongol, morreria em 1227 alertando, não deixe meu fim desarmá-lo, e em hipótese alguma chore ou ansei por mim, para que o inimigo não seja avisado de minha morte. Carlos Magno, monarca europeu do Sacro Império Romano, quando morria em 814, repetiu as palavras de Jesus Cristo, dizendo, Senhor, em tuas mãos entrego meu espírito. O imperador Dom Pedro II do Brasil morreria a 5 de dezembro de 1891 na França, mas sempre lembrando da pátria. Deus que me conceda estes últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Já as últimas palavras de Francisco Ferdinando, arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro, após sofrer um atentado à bala, foram, não foi nada, não foi nada. Isso quando ainda estava a caminho do hospital. Mas na verdade foi tudo. O assassinato dele e da esposa por um jovem nacionalista sérvio em 8 de junho de 1914 seria o estopim da Primeira Guerra Mundial. As rainhas à beira da morte são um capítulo à parte. Maria Antonieta, da França, logo antes de ser executada na guilhotina em 1793, subiu rapidamente os degraus do cada falso e pisou sem querer, acidentalmente, no pé do carrasco, a quem ela disse Perdoe-me, meu senhor, eu não fiz de propósito. E foram as últimas palavras dela. Em 1536, Catarina de Aragão, rainha da Inglaterra, encerrou a última carta ao ex-marido Henrique VIII assim Meus olhos só desejam a ti, a Deus. Ela foi a primeira das seis esposas dele. As últimas palavras de Maria II de Portugal em 1853 foram para o médico cirurgião durante o décimo primeiro parto dela. Oh, Teixeira, se tem o perigo, diga-me, não me engane. Morreu aos 34 anos. Ela era filha do imperador Dom Pedro I com a imperatriz Dona Leopoldina. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, morreu em 1603, exclamando Todos os meus bens por um momento de vida. A culpa cairia como uma pesada sombra no momento final para outros. Carlos IX da França, atormentado pelas recordações do massacre dos Uguenotes na noite de São Bartolomeu que ele ordenou, diria Quanto sangue, quantos crimes que Deus me perdoe o mal que fiz. Bem ao contrário, Ramon Maria Narvaez, primeiro duque de Valência, general espanhol e primeiro ministro da Espanha, com arrependimento zero na morte em 1868, disse Não tenho que perdoar meus inimigos. Matei todos eles. Marco Polo, viajante veneziano na Ásia e explorador muitas vezes acusado de exagerar nas histórias que narrava lá nas memórias dele e até mesmo de mentir, responderia assim no leito de morte em 1324. Não contei nem metade do que vi. Ferido depois de um duelo em 1837 com o suposto amante da esposa, o poeta russo Alexander Pushkin aconselhou a mulher que se tornaria viúva dali a instantes. Tente ser esquecida. Vá morar no campo. Fique de luto por uns dois anos. Depois case novamente. Mas escolha alguém decente. A preocupação com a aparência, mesmo nessa hora, foi evidente no pedido de Madame de Pompadour, cortesã e principal amante de Luís XV da França. Sentindo que estava nos últimos momentos em 1764, ela disse, espere um segundo, aplicando o rouge nas bochechas antes da morte. Enquanto dava os últimos suspiros em 1740, Frederico Guilherme I da Prússia ouviu o padre citando o livro de Jó na parte em que fala sobre nascer nu sem nada e morrer nu também porque Deus dá e Deus tira. Nu que o rei respondeu, não, não, totalmente nu, não. Eu vou usar o meu uniforme. Martinho Lutero, monge e teólogo alemão que iniciou a reforma protestante, morreu em 1546 dizendo, somos mendigos. Isso é verdade. Nicolau Maquiavel, diplomata, filósofo e escritor da Renascença Italiana, famoso pela obra O Príncipe, se foi em 1527 e com uma vontade inusitada, desejo ir para o inferno e não para o céu. No primeiro lugar, desfrutarei da companhia de papas, reis e príncipes, enquanto no último, serão apenas mendigos, monges e apóstolos. Melhor no inferno para discutir questões de Estado com todos os grandes espíritos do que no paraíso com aquele monte de pobres coitados. Voltaire, escritor francês no seu leito de morte em 30 de maio de 1778, foi solicitado por um padre a renunciar a Satanás logo antes de morrer e respondeu assim, agora não é hora de fazer novos inimigos. Né, padre? Senhor, ajuda minha pobre alma. Foi o último pedido do escritor americano Edgar Allan Poe em 1849. Enquanto morria em dezembro de 1977, Charlie Chaplin, ator e cineasta, ouviu assim de um padre, que o Senhor tenha piedade de sua alma. Então ele respondeu, e por que não? Afinal, ela pertence a Deus. O Papa João Paulo II partiu deste mundo em 2 de abril de 2005, dizendo baixinho em polonês, deixai-me ir para a casa do pai. Para o filósofo francês Auguste Comte, sua partida deste mundo em 1857 era uma perda irreparável, como ele mesmo disse no final. Muito chato mesmo quando a morte esquece de combinar com a gente, aí atrapalhando a nossa agenda. Todo mundo tem que morrer, mas sempre acreditei que seria aberta uma exceção no meu caso. E agora? Se questionava o autor americano William Saroyan em 18 de maio de 1981 numa mensagem final para a Associated Press. Meu papel de parede e eu estamos lutando um duelo até a morte. Um ou outro de nós tem que ir. Diria Oscar Wilde, dramaturgo irlandês em 30 de novembro de 1900. Tomá de Maí, marquês de Favra, apoiador da realeza durante a Revolução Francesa, foi condenado à morte por conspirar contra o povo da França. Em 1790, depois de ler a própria sentença de morte, ele se dirigiu a quem escreveu e disse as últimas palavras, que foram Vejo que você cometeu três erros de ortografia. Ah, Luísa, você sempre chega na hora que eu vou embora. Reclamou de um jeito divertido Máximo Dazzelli, escritor, pintor e político italiano em 15 de janeiro de 1866, vendo a ex-esposa chegar ao lado da cama quando ele morria. A vida é boa, teria sido a última coisa dita pelo escritor brasileiro Machado de Assis, de acordo com vários biógrafos do autor. Fernando Pessoa, escritor português, morto em 1935, disse, eu não sei o que o amanhã trará. Um grande salto no escuro, descreveu Thomas Hobbes, filósofo inglês, em 1679. O físico alemão Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955, um dia depois de recusar uma cirurgia. Quero ir quando eu quiser, não tem gosto prolongar a vida artificialmente, já fiz a minha parte, é hora de ir, farei com elegância. As últimas palavras do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart em 5 de dezembro de 1791 foram O gosto da morte está nos meus lábios. Sinto algo que não é desta terra. Mas outros artistas sentiriam falta era do gosto de um bom drink, uma boa bebida. Em 1827, no leito de morte, Ludwig van Beethoven, compositor alemão, foi informado de que o seu editor havia acabado de lhe presentear com 12 garrafas de vinho e comentou, ah, que pena, muita pena, tarde demais e morreu. Em 1904, Anton Tchekhov, escritor e dramaturgo russo, ao encerrar a última conversa com a esposa Olga, diria, faz muito tempo que eu não bebo champanhe. Já Johannes Brahms, outro compositor alemão, deu mais sorte e foi atendido no último desejo. Ah, isso tem gosto bom, obrigado. Foi o que falou depois de receber e beber uma taça de vinho. Em 1826, os ex-presidentes norte-americanos Thomas Jefferson e John Adams morreram no mesmo dia, 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos. Os dois já tinham sido companheiros patriotas e depois adversários políticos. Adams estava com 90 anos e suas últimas palavras foram Thomas Jefferson ainda vive. mas ele estava enganado. Jefferson, de 83 anos, havia morrido cinco horas antes. Alguns homens e mulheres cientistas, inventores e artistas se foram com a sensação de que uma vida é muito pouco para realizar o que eles queriam. Ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria. lastimou-se o gênio italiano Leonardo da Vinci em 2 de maio de 1519. Ainda estou aprendendo, diria o artista e poeta Michelangelo enquanto morria em 1564. E o físico inglês Isaac Newton também foi modesto na hora da morte em 1727. Não sei o que posso parecer para o mundo, mas quanto a mim pareço ter sido apenas como um menino brincando na praia e me divertindo de vez em quando para encontrar um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que o normal. Enquanto o grande oceano da verdade jazia sem ser descoberto diante de mim. Para concluir a frase de despedida do filósofo da antiguidade Plotino ao deixar este mundo no ano 270. Estou fazendo o meu último esforço para devolver o que é divino em mim ao que é divino no universo. Espero que vocês tenham gostado obrigada por assistir e até a próxima com uma história a mais.